Fios de cobre por drogas. Menores furtam casas do projeto Minha Casa Minha Vida em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno. Quem tem os detalhes é Narla Agia. Diga lá, Narla. Quem estava furtando esses fios de cobre eram dois menores, um de 14 e o outro de 16 anos de idade. Os dois foram apreendidos pela polícia, ali de Águas Lindas. O de 16 anos de idade já tinha passagem pela polícia. E os dois disseram aos policiais que estavam furtando esses fios de cobre para comprar doce. Mas a polícia não acreditou nessa versão, foi atrás da história e realmente, Henrique, eles estavam vendendo esses fios de cobre para comprar drogas. Esses fios, Henrique, segundo os policiais, esse tipo de atitude desses menores é muito comum ali na região de Águas Lindas, principalmente nessas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Eles entram em algumas casas habitadas e outras não, puxam aquela caixinha da tomada e arrancam toda a afiação. Então, segundo os policiais, isso é muito comum lá em Águas Lindas, principalmente nessas casas, como eu falei, do programa Minha Casa Minha Vida. É, e eles fazem dinheiro fácil com isso, né? Dinheiro fácil que eles trocam imediatamente por drogas, né? Mostrando aí as imagens mais uma vez no trabalho, em parceria com a Radioatividade FM, na polícia e nas ruas. E os cobras no nosso balanço, você vê aí no relato de Narla Guiá. E de... pois não, pois não. Eles acabam, né, destruindo toda a instalação de telefone, internet, né, a instalação de energia elétrica mesmo, prejudicando aí esses moradores, pessoas que já estão morando, né, já estão habitando ali essas casas do Minha Casa Minha Vida. E a gente ouve muitos relatos de gente que ainda nem, enfim, acabou de ser instalada e no outro dia eles já vão lá e arrancam e aí os moradores ficam no prejuízo. É, fico alerta aí pra ter mais segurança em toda essa região, né, pra esses moradores que estão chegando dentro do projeto Minha Casa Minha Vida.